A Secretaria Municipal de Saúde de Nanuc emitiu um alerta sobre oito casos suspeitos de M-POX. Os casos foram notificados pela Secretaria de Estado de Saúde e os pacientes estão isolados. Quem vai falar sobre esse caso é o Fantoni Peço. Eeeh, Fantoni! Outro trem também que nos atormenta são essas enfermidades, essas doenças, né? A M-POX está aí, oito casos! Muito bem, Nicomedes. A Secretaria Municipal de Saúde acompanha o caso com as equipes multidisciplinares para dar suporte a essas pessoas, os pacientes que estão com sintomas dessa doença M-POX. Ela tem como característica o surgimento de bolhas na boca, nariz, nas partes íntimas. Então, o que se pede, Nicomedes, é que as pessoas que tiverem esses sintomas, que procuram imediatamente a unidade de saúde mais próxima para fazer uma avaliação e um encaminhamento. Vale ressaltar que desses oito casos de Nicomedes foi coletado material para... e encaminhado à Fundação Ezequiel Dias, a Funed em Belo Horizonte, para confirmação. Então, há um protocolo aí para que seja confirmado. Se são realmente casos de M-POX, esses oito levantados na cidade de Nanuque, e agora é aguardar. As informações a respeito desses casos de Nicomedes, eles são mantidos, eu tenho um certo sigilo para que não haja um certo tipo, vou usar uma palavra aqui mais simples, de discriminação ou repulsa em relação às famílias das pessoas. Então, a população pode ficar tranquila, as autoridades em Nanuque estão sob vigilância. É claro que a Secretaria do Estado da Saúde também participa desse bloqueio e acompanha o atendimento imediato dessas pessoas. O tratamento também já começou e vamos aguardar agora a possibilidade de confirmação ou não desses casos de M-POX. E vale ressaltar que as pessoas que têm, porque Nanuque tem um trânsito muito direto, por exemplo, Carlos Chagas, Serra dos Amorés, que são as cidades mais próximas, mas tem muita gente também de Nanuque, de outros municípios, pessoas que trabalham, que são de outras regiões do país que estão em Nanuque. Então, vários aspectos precisam ser avaliados Nicomedes em relação a esses casos de M-POX em Nanuque. E, enquanto isso, é a população manter alerta, manter os hábitos de higiene e, principalmente, a qualquer sintoma, então, de bolhas na boca, nariz, na parte íntima, procure a unidade de saúde. Nós vamos acompanhar Nicomedes e torcer para que não confirme, mas se ficar confirmado que o tratamento seja eficaz e as pessoas possam ser descontaminadas, Nicomedes. É, o quanto antes, né, Fantônio, e que volta à vida normal, né, o que a gente espera, e todo o cuidado ainda será pouco. Obrigado, viu, Fantônio Peço? E aqui.